Que nada, com dois! Em canta! Ele é do Santos, é cara! Aprendou! E a ser ser a mim, com o campeão. Cá você! Vai, óbvio! Março, óbvio! Ação! Vamos! Vamos, vamos! Só para terminar, vocês sabem, eles sabem um um grande grande sessão, um pruselão e eu não sei, E aí você vai lá, vamos lá, olha, vamos lá! Vamos ver que eles se descanam! Muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, não, não. e se perguntar, e diz, você me conhece, mas você conhece com o salão da minha vida. E aí, você pode falar, diz, 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 Me dašeta, me dašeta, me ver nisso kako, me ver nisso kako, me dašeta, 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 me daš A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Sinonça Vina, o de vera brinca. Vrti, vrti, vici, só se traga, O de vrti do rotelog e cadara, Da moça me marika, checa, Da joj voce, isgaleta. Da moça me marika, checa, Da joj voce, isgaleta. Vrti, vrti, vici, só se traga, Da moça me marika, checa, Da joj voce, isgaleta. Vrti, vici, só se traga, Vrti, vici, só se traga, Vrti, vici, só se traga, Zabrę traga, Sopro moça, 30 euro, Vrti, vici, só se traga, Ispela, Ispela, Ispela!